Saúde a todos! Gostaria de cumprimentar e agradecer os palestrantes desta série que o CRM realiza a respeito de informações sobre o Covid-19. São informações confiáveis e atualizadas e que refletem a opinião dos palestrantes na data em que foram gravadas. Olá, eu sou Adonis Nassi, sou cirurgião, professor de cirurgia e conselheiro do CRM Paraná e vou falar para vocês sobre a cirurgia vidro-laparoscópica, orientações e cuidados na Covid-19. Vivemos um tempo de pandemia que nos obrigou a mudanças nas rotinas pessoais, nas rotinas profissionais e, consequentemente, nas rotinas cirúrgicas. Algumas dessas mudanças motivaram a Anvisa publicar uma nota técnica de orientações cirurgias em gerais previstas na nota técnica número 6 de 2020 que falam sobre cirurgias e cirurgias vidro-laparoscópicas. As recomendações referentes ao uso de EPIs e procedimentos cirúrgicos em geral também previstas nesta nota já foram alvo de vídeos instrutivos deste Conselho anteriormente e podem ser consultados em nossas redes sociais do Conselho. Lembrando que a evidência científica é limitada em relação à cirurgia convencional ou minimamente invasiva, porém, como o vírus já foi encontrado em todos os fluidos, todos os procedimentos endoscópicos de emergência e vidro-laparoscópicos realizados atualmente devem ser considerados de alto risco para infecção. Também, os benefícios comprovados da cirurgia minimamente invasiva, de redução do tempo de permanência e complicações, devem ser considerados neste momento, além do potencial de ultrafiltração da maioria ou de todas as partículas em aerossol. As recomendações previstas na nota técnica para a vidro-laparoscopia para o Covid-19 são 1. Recomenda-se que o procedimento cirúrgico seja realizado pelo cirurgião com mais proficiência. Isso visa minimizar o tempo de cirurgia e o tempo de exposição e risco para toda a equipe. 2. Verificar a vedação dos trocáteres antes dos procedimentos. Verificar as borrachas de vedação para evitar o vazamento de gás e também o risco de contaminação da equipe. Por mais que seja difícil em nossa realidade, recomenda-se o uso de trocáteres descartáveis, principalmente nas incisões maiores, onde há maior troca de pinças e, consequentemente, maior vazamento de gás. 4. Escolher um único trocáter para esvaziamento do pneu peritônio durante a cirurgia, em sistema fechado e com dispositivos de filtragem. Vários dispositivos são preconizados e são demonstrados pela internet, porém os mais recomendáveis são os mesmos utilizados nos aparelhos de ventilação mecânica. Sempre também utilizar sistema de baixa pressão de insuflação para minimizar o escape de gás e também nos sistemas de energia, utilizar baixa energia, com isso minimizando a dissipação de fumaça e contaminação da equipe. 5. Cerclagem em torno dos trocáteres com suturas, principalmente acima de 10 milímetros. Também, além disto, precisa-se usar incisões mínimas necessárias para a passagem do trocáter, evitando o escape de gás e de ar ao redor do trocáter. 6. Retirada das peças cirúrgicas e trocáteres somente após total desinflação e com o uso de dispositivos próprios. O ideal, ao final do procedimento, esvazia-se todo o pneu peritônio por um sistema de filtragem e, após esvaziar o pneu peritônio, retira-se os trocáteres e as peças cirúrgicas. Os sistemas de dedo de luva utilizados comumente em nosso país não são recomendáveis neste momento. 7. Lembrando que a decisão de usar ou não a via laparoscópica deve ser individualizada a critério clínico e do cirurgião, levando em consideração o risco de contágio por questões técnicas inerentes ao material cirúrgico apresentado, e isto varia em realidades distintas em cada local. Lembrando que esta nota técnica apresenta medidas de prevenção e controle de infecções causadas por um vírus novo e, portanto, essas orientações são baseadas naquilo que se sabe até o momento. Porém, profissionais e serviços podem determinar ações de prevenção mais rigorosas que as definidas nesta nota técnica a partir de uma avaliação local conforme a realidade de cada um. Lembrando que nós precisamos aprender com o passado para poder trabalhar um futuro melhor, um futuro que há de ver. Eu sou Adonis Nassi, cirurgião geral, e neste vídeo falei sobre cirurgia videolaparoscópica no Covid-19. Acompanhe nosso site e redes sociais e mantenha-se informado.